Essas imagens foram gravadas por moradores do bairro Boa Vista, na zona rural de Cariacica. Elas mostram a dificuldade para uma ambulância conseguir subir na rua de chão. O motorista até tenta, mas o carro não tem forças para subir. Quem estava dentro da ambulância era a dona Dangenira, de 79 anos. Ela precisou ser retirada de dentro do carro e carregada com a ajuda de vizinhos para que a ambulância conseguisse finalmente subir pela rua. Melhor tirar ela, porque eu acho que de repente ele pode estar com medo. Tirar a mulher vai ser mais tranquilo. E o pior dessa história ainda está por vir. Dona Dangenira estava indo para uma consulta médica em Vitória, mas por causa dessa situação, ela não conseguiu chegar a tempo. E agora a próxima consulta foi remarcada para daqui a um mês. E falaram que a gente tem que avisar para eles quando estiver chovendo, porque se estiver chovendo, eles não vêm. Então, médicos, consultas dela, todos eles marcaram se chovendo, não desce ninguém aqui embaixo. E o motivo para a dona Dangenira estar assim, sem conseguir andar, é que há tanta lama e buraco na rua, que ela caiu e quebrou o fêmur há cerca de quatro meses. A idosa precisou passar por duas cirurgias depois da queda e hoje só consegue se locomover com a cadeira de rodas. Ela foi tomar café lá fora, aí escorregou no limo, aí quebrou a segunda perna, que já tinha o primeiro quebrado. Essa situação que a gente mostrou no vídeo aconteceu bem aqui, nesta rua. E olha, gente, é muito complicado conseguir andar e subir por aqui. Eu, por exemplo, tive que tirar os sapatos, porque eu quase caí. Essa é a primeira vez que a nossa equipe vem até o bairro Boa Vista, em Cariacica. Mas os moradores passam por essa dificuldade todos os dias. A situação da rua fica ainda pior em épocas de chuva. Por aqui, carro nenhum passa. Para quem mora na parte de baixo do bairro, a opção é ir a pé mesmo. E se o caminho é difícil na subida, imagina na descida. O Jonatas é deficiente visual e sabe bem disso. Sair de casa, para ele, é sempre um desafio. Muito ruim, muito ruim mesmo. Fica cheio de lama, como eu te falei, né? Fica ruim, ruim para mim andar, estendendo tudo sujo. E essa não é a única rua sem asfalto no bairro. Os moradores contam que apenas algumas ruas receberam o rei do sol. Mas depois de uma obra da Cezã, tudo ficou assim, quebrado. Nessa rua aqui, foi feita uma manutenção só uma vez só para nunca mais. Se você observar, a gente está abandonado pelos órgãos públicos, entendeu? A cada tempo de chuva, a gente fica mais fechado aqui embaixo. Carro nenhum desce, nem para prestar socorro. Porque, infelizmente, se chover, não desce carro e nem sobe. Eu queria que melhorasse, pelo menos, na rua. As ruas ficassem melhor, asfaltadas, com mais recursos, né? Não encher de buracos, barros, lamas. Então, se estiver chovendo, sua mãe não vai, não, o SAMU não vem. E foi que...